Quando tudo e todos queriam me parar Quando minha alma gritava por socorro E eu não via saída Você me ouviu O clamor que vem do teu coração Filho meu Eu ouvi a tua alma gritando Pedindo socorro Eu ouvi o clamor que vem do teu coração Filho meu Eu ouvi a tua alma gritando Pedindo socorro Não, não é verdade que eu te deixei Filho meu, não Vou te refazer de novo Vou te refazer de novo Cantar Abra tua boca e Cantar Pois quando estás cantando Eu curo as feridas Eu ser a tua dor Cantar Pois não sou remédio para tua alma Cantar Pois me levantei do meu trono Cantar Pois o teu louvor está subindo Pra cada dia de vergonha Tu implanta Cantar Pois você não pode parar de cantar Não, não é verdade que eu te deixei Não, não é verdade que eu te deixei Não, não é verdade que eu te deixei de novo Cantar Abra tua boca e Cantar Pois quando estás cantando Eu cuiro as feridas Essa era tua dor Cantar Pois ouço o remédio para tua alma Cantar Pois me levantei Cantar o meu trono Cantar Pois o teu louvor está subindo Pra cada dia de vergonha Dupla honra Cantar Pois você não pode parar de cantar Não pode te cantar Não pode te adorar Cantar Cantar Pois ouço o remédio para tua alma Pois o teu louvor está subindo Cantar Oh Pra cada dia de vergonha Dupla honra Cantar Pois pode te adorar Pois você não pode parar de cantar Cantar Pois você não pode parar de cantar Pois você não pode parar de cantar Cantar Ah